Música Então, agora esse pão, quero que você conte a história dele, como é que é, porque assim, eu achei que você sabia fazer pão, porque você sabe fazer tudo, né? Eu sei fazer tudo, mas eu sabia fazer pão, só que eu esqueci, tem muitos anos que eu não faço, muito tempo que eu não faço, então eu esqueci como que era a receita do pão. A receita eu esqueci, mas eu sei amassar. Outro dia eu sei amassar o pão, mas eu esqueci a receita sim, eu tenho uma lembrança de cebola que uma ex-patroa minha me ensinou. Então vamos fazer esse de cebola que você gosta? É, com leite, é leite, óleo, cebola. Tá, vai leite também? Tudo bem, vamos botar leite então. Vamos pôr. Então vamos começar, agora eu vou pedir só pra você desligar, essa televisão é maravilhosa. Não, eu desligo, é porque eu tava assistindo a missa. Você tava na missa? Você quer terminar de assistir? Não, porque demorra. Não, depois eu, outra hora eu continuo. Então tá bom. Eu tenho que rezar pra ver se eu consigo a minha casa. A casa? Ah, tá certo. Eu tô restando, tô pedindo pra Deus que eu quero conseguir a minha casa. Tá certo, vai conseguir. Depois no fim do vídeo a gente conversa dessa história aí, né? Ah, tá bom. O Zulu tá com fome, será? Não, o Zulu tá com frescura. Frescura. Ô, Alexandrina, pera aí, então vamos começar o pão, né? É. Não quer tirar um pouquinho as coisas dessa mesa aqui ou tá bom assim? Não, pode tirar. Libera aí pra ficar bonito aí. Libera. Libera que eu gosto de espaço. Fiquei espaçoso. Eu sou espaçoso mesmo. Eu não sei nem como que eu me dou bem na sua casa. A mão, a minha. Mas a sua casa é tão acolhedora que mesmo que queira... É, mesmo apertadinha assim que é muito bom. Ela é gostosa, é verdade, é. Ô, Alexandrina, então, eu vou ensinar pra você o pão do jeito que eu faço. Você vai fazer, então. Não, então é assim que eu quero... Sim, que você quer mesmo? É, assim que eu quero. Você aceita eu te ensinar hoje? Eu aceito que você me ensinar eu fazer esse pão. Tá bom. E daí eu não vou esquecer mais. Olha, então pega lá um meio litro de leite e esquenta um pouco ele. Ah, tá vendo? Meio litro de leite. Meio litro de leite pra esquentar. Aham. Mas olha aqui, você vai saber que aqui é meio litro? Não, mas não importa. Eu sou que nem você, eu também não tenho medida. Ah, tá bom. Aí tá bom, tá bom. Beleza. Vamos fazer um pão bem gostoso. Nossa, muito gostoso. Você sabe fazer pão doce? Você também, lógico. Agora você pega um recipiente grande pra amassar. Ah, sei. De preferência redondo, né? Porque... Ah, grande e redondo não tem. Não vai ter, né? Não tem. Ah, minha filha, eu podia ter pedido, trazia de casa então. Pois é. O Tupperware, né? É. Esse aí é muito grande, enorme. Não, eu vou pegar o que tem aqui. Vamos pegar esse aqui, então. Esse. É. Não. Esse aqui, vamos fazer nesse. Não é muito pequeno? Não, dá pra fazer. Eu acho meio feio fazer aí, mas tudo bem. Ah, não. Não tem outro, né? Não tem outro, só tem isso. É o que temos. É o que tem pra hoje. É. Vamos fazer nesse aí mesmo. É o que tem pra hoje. É, pro povo ver que não tem frescura, né? Não, não tem. Olha, então. Aí você vai fazer o seguinte. É. Você vai pegar o fermento, abrir o pacotinho. Aham. Aí já põe aqui? Não, não põe ainda não. Ah, tá. Tem uns fermentos que eles são assim, coloca direto na massa, mas eu não gosto. Eu gosto de fazer ele... Não, eu também não. ...crescer ele fora, primeiro. É, é. Aí você acha uma caneca grande aí pra crescer. Você bota um pouco de açúcar. Ah, 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 ah. Tá lembrando? Tô lembrando. Tá lembrando como era? Tô lembrando. Bota um pouco de açúcar. Aí uma colher qualquer de açúcar já tá bom. Ah, não tô lembrando. No meio da receita tu vai falar, ah, Chico, não precisa falar mais nada que eu já sei como é, né? Não, eu vou deixar você falar que é pra eu ver mesmo. Hum, quer aprender, né? Não pode falar. Eu vou deixar você falar. Tá bom. Uma colher de açúcar. Uma colher de açúcar, qualquer tamanho a colher, tanto faz. Aí tá bom, isso. Isso. Agora você vai no leite e pega o leite que ele já deve estar na temperatura boa. Mas já? Já, pode, 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 pode colocar aí o leite. Mas não esquentou ainda. Mas é, ele não pode estar muito quente, ele tem que estar na temperatura da mamadeira do nenê. Deixa eu ver. Mas não tá ainda porque ele tava gelado. É? Tá muito ainda? Não, não tá. Quer ver, ó, isso. É, dá pra esquentar mais um pouquinho, é verdade. Dá, porque ele tava gelado. Nossa, agora você me pegou. Então tá bom. Então agora ele tem que esperar, porque essa temperatura, se ele passar, a gente tem que abaixar. Ah, tá. Porque se ele ficar muito quente, o leite, ele mata o fermento, entendeu? Ah, tá. Muitas pessoas que fazem pão, elas perdem o fermento por causa disso. Ele tem que ficar na temperatura da mamadeira do nenê. Da mamadeira do nenê. Isso. Ah, você me lembrou. Eu sei fazer iogurte natural. Ah, é a mesma temperatura, né? Não. É um pouquinho mais quente. Eu faço bem quente na panela de pressão. O quê? É, iogurte natural eu faço assim. E ainda enrolo no cobertão de lã e deixo aqui dentro do forno de um dia pra outro. Então a gente pode fazer isso aí depois que eu nunca vi, senão... Nunca vi eu fazer isso? Bem quente? É, é. É que você, tipo assim, você põe o dedo e senta a quentura no dedo. Isso. Então esse daqui já tá bom. Esse já tá bom. Vamos pôr aqui. Põe aí. Mas muito? Não, bota só um fundinho, dois dedos só. Então bota dois dedos, isso. Olha, tem dois dedos aqui. Isso, é isso aí. Agora não tá muito quente, né? Bota o dedo aí de novo, veja que temperatura tá. Não vai tá. Não, não. Então pode despejar. Tá na manadeira do nenê. Ué, você não vai comer isso aí? Não gosta de leite? Eu gosto, mas eu não quero... Com açúcar agora não, né? Não. Eu já tomei café hoje. Então agora você despeja o pacotinho aí. Você despeja o pacotinho inteiro. E dá uma mexidinha. É, agora eu não tava vendo. A sua mão tá lá na frente. Oi, tá? Tá bom. Agora você deixa num canto aí. Deixa num canto aqui, é? Não, deixa num canto aí. Deixa aí ali. Deixa sem mexer? É, pode. Já mexeu, não mexeu? Já mexeu. Então deixa ele aí agora num canto que ele vai crescer sozinho aí. Hoje tá meio frio. É, por isso que eu tô aqui. Tem dois jeitos de fazer. Tem gente que coloca os ingredientes secos primeiro. Eu coloco os molhados. Como que você faz agora? Então agora eu coloco o óleo. Óleo aqui? É. Quer fazer com azeite? É bom, né? É, vou fazer bonito, né? Já que eu trouxe. Já que você trouxe. Vou fazer com azeite. Vamos fazer com azeite. Puxa esse vermelhinho aí. Esse negocinho vermelho. Mas não tem medida, não? Não. Não tem medida. Você quer medida? Não. Se você quiser medida, eu dou. Não, vai. Tá, joga aí. Vai jogando. Tá bom de óleo. Foi umas três colheres de soco aí de óleo. É. Mais ou menos. Vamos lá. E agora? Agora você vai pegar... Vamos pegar uns três ovos. Ah, tá. Tá bom? Tá bom. Com ovo é gostoso, né? Nossa. E vai ficar muito bom. Então, eu vou falar uma coisa assim. Você pode fazer com menos ovos ou com mais ovos. Tanto faz. Você pode botar meia dúzia de ovos. Você pode botar um ovo. Você pode não botar nenhum ovo. Tá. Isso não vai fazer muita diferença. Vai fazer um pouco de diferença no sabor e na textura. Aham. Mas assim, dá pra fazer pão sem ovo, tá? Ah, tá. Vamos fazer com três ovos. Agora você despeja o leite aí. Aquele resto de leite ali. Na verdade, a gente já devia ter misturado o ovo, né? É. Porque é que nessa assadeira aí vai ficar ruim de misturar. Mas dá uma misturada com o garfo. Ou com a colher, sei lá. Com o que você achar melhor aí. Ok. Agora você vai abrir o pacote de farinha de trigo. E começar a despejar aí dentro. Aí, meio pacote, acho que tá bom. Aí você mistura. Aham. Nossa, se era um negócio redondo, era bem... Era bem mais fácil, né? É. Uhum. Mas... Mas a Alexandrina não tinha um negócio redondo. Alexandrina, se eu souber, já tinha até comprado um padrão de presente pra você, viu? Ah, tá, comprei. Na próxima vez. Na próxima vez, você traz, Chico, um negócio redondo. Eu sei que aqui não tem. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Que situação. Mas vai dar certo. Ó, nós estamos esquecendo uma coisa importante aí. Sal. O sal, é. Aham. Então você pode colocar aí... Aham. Uma colher de sobremesa de sal. Aí que dá uma colher de sobremesa? Pode ser um pouquinho mais que isso. Eles estão tirando o sal do pão. Quem? A turma? A turma da tira. Que você não sabe fazer pão? Não, o sal. Ah, eu entendi que estão tirando o sal. Ah, tá. Não pode pôr muito sal no pão. Mas esse aí não vai ficar muito salgado, você vai ver. Ô, Alexandrina, você sabe o que eu falo sempre pras pessoas que dá pra colocar no pão? Hum. Arroz. Arroz que ficou na geladeira há bastante tempo, assim. Ah, hoje eu não tenho. É, mas dá pra colocar. Dá pra colocar? Se você colocar aí, você não vai nem perceber o arroz. É, é? E ele vai ficar fofinho, do mesmo jeito, é. Nossa. Tá bom? Que da hora. Bom, agora a gente vai dar uma olhadinha ali no fermento. Já tá subindo. Já tá subindo? Já. Deixa eu ver como que ele tá. Tá certo, já tá subindo mesmo, então. É importante, se ele não subir, é que assim, ele não tá vivo. Ah, tá. Então quer dizer que ele não vai trabalhar na massa, não vai funcionar. Ah, tá. Sei. Então você só coloca ele se ele tiver subido, tá bom? Tá, então já põe mais trigo? Pode botar um pouquinho mais de trigo, é. Quanto que já foi? Não foi um quilo ainda não, né? Não. Tá longe ainda, né? Não, tá. Agora, depois que você misturar isso aí, você vai colocar o fermento. E nós vamos fazer um truque daqui a pouco. Que põe na água? Não. Não? A da bolinha pra subir? É. A gente pode fazer esse aí também, eu nunca faço. Mas dá pra fazer esse truque também, a gente pode ensinar. Já pode pôr o fermento. Pode botar o fermento, é. Nossa, é muito feio. Olha lá. Isso. Nossa, já aprendi a fazer o pôr. Já viu como é, né? Já falei como é. É, daí pra frente você sabe, né, agora? É isso mesmo, agora é mexer, 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 até uma hora que você vai colocar suas mãos aí. Você vai ver que tá meio seco, você vai colocar suas mãos. Agora já pode pôr mais trigo. Pode pôr, é. Isso, na hora que você viu que misturou bem, você pode botar mais trigo. Agora endureceu. Ô, Alexandre, você tem que tomar cuidado com esse pão aí, viu? Por quê? Porque ele vai ficar muito gostoso. Nossa. É. Então, peraí, deixa eu... Eu vou lavar minha mão, tá limpa, mas eu vou... Mas eu acho que dá pra mexer ainda mais com a colher aí, viu? É que tá duro. Tá duro? Tá duro. Olha aí, ó. Isso, aí você limpa a colher. Mas, então, antes de você botar a mão aí, eu vou falar o truque pra você, é o seguinte. Você liga o forno. Ah, tá. E já deixa esquentando. Deixa esquentando, mas é assim, é só um pouquinho, porque hoje é um dia muito frio. Aham. Nos lugares que tá quente, não precisa fazer isso que eu tô falando agora, não precisa esquentar o forno. Ah, tá. Mas quando tá frio, igual hoje, dá uma esquentada no forno, porque daí a massa vai crescer no forno, mas não pode ser no forno quente. Tem que ser o forno, assim, que fica a temperatura de um dia de verão. E agora não dá pra mexer, mas tá correndo. Isso, agora já dá. Agora você dá uma ligada no forno. Ele fica aí uns dois, três minutos, cinco minutos ligado. Bom, então tá. Agora se você quiser botar as mãos, isso, arregaça as mangas, porque senão depois é muito tarde. Tem que pedir ajuda pra alguém. Ó, eu tenho um jeito de fazer que nem suja a minha mão. O povo todo não tá nem aí, né? Ah, é? É, eu sempre coloco um pouco de farinha. Ah, você vai ter que abrir outro pacote já, eu acho. O meu jeito, assim, nem suja. Ah, é? É. Toma, chega, chega, tá muito, senão vai ficar muito. Não ficam os pedaços muito com farinha e outros... Ele não mistura. Nessa hora, tem que colocar farinha bem aos poucos, porque senão ela vai ficar difícil de misturar no resto, entendeu? Agora você tem que fazer ela ficar bem igual. Faz que nem os padeiros, pisa com o pé. Com o pé, nunca... Antigamente? Jura? Antigamente. Na Bahia podia ser isso? Não, ele circulava dentro, diz que ele pisava, subia em cima da massa. Ah, não sei onde é isso. Eu nunca vi. Antigamente. Isso aí era na sua fantasia, viu? Porque eu não... A uva, a uva que é massa com o pé pra fazer vinho. Ah, é? Mas pão, não sei. Pão é que a gente compra assim e não é muito... A gente come, né? Porque a gente come tudo. É. A gente come de tudo. A gente come de tudo. Mas, você acha que fizemos lá fazendo esse pão? Que os padeiros não escutem. É. Já escutaram. Não, só... Ô, Alessandrina, eu gosto de fazer apoiando o meu peso em cima da massa, assim. Eita, diabos. Não, mas eu não gosto de enfiar os dedos aí dentro, não. Ah, eu adoro amassar isso, assim. Bom, amassa do teu jeito, aí. Ah, Chico. Não vai dar errado, mas... Chico, é... Agora é palpite demais, já, né? Já, chega. 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 Já pegou embalo. Mas é isso mesmo, agora você amassa ela o máximo que der, aí. Pô, minha força aqui faz um agar o pão. Mas é pra pôr, é pra pôr. Passa sua energia pro pão. Nossa, mãe. Então vai passar, porque vai ficar gostoso, porque a minha energia é tão boa. Vai, vai ficar muito bom. Esse pão vai ficar muito bom. Vamos lá, pão. Deixa eu ver como é que tá esse forno aqui, se já tá quente. Veja. É, já esquentou. Agora desliga? É, pode desligar o forno agora. Então, esse negócio de amassar, quanto mais você amassa, mais ele vai parecer daqueles pão sovados, sabe? Sim. Aqueles pão que fica bem pampuma, assim, né? Bem molezinho, né? Isso, é meio assim. Não tá grudando mais na mão? Tá começando a grudar de novo. De novo? Começar a grudar, você joga um pouquinho de farinha. Mas é um pouquinho só pra não grudar. Tá vendo, Chico? Eu sempre fazia pão. Eu só não lembrava. Mas você aprendeu aqui em São Paulo, não foi? Foi. Mas na Bahia não fazia pão. Fazia pastel, assim, um... Abria uma massa, assim, e fritava no óleo, que chamava cavaco. Cavaco? Cavaco! Eu fazia isso lá. Mas era isso aí, e fritado no óleo, é isso? Fritado no óleo. Aham. Ele fica, assim, uma delícia. Fica cheio de bolinha, assim. É, igual massa de pastel, né? É, igual eu faço massa de pastel. Aí eu fazia, eu até vendia. Então, o povo tá louco pra ver você fazendo a horta aí. O dia que você for mexer na horta, você me chama. Ah, é, mas é que eu só tenho um pouquinho ali, um cantinho só. Ah, mas então, eles querem saber como planta coentro, cebolinha, essas coisas. Ainda bem que essa mesa aguenta. Não, mexa com a baiana, que ela tem força. Ai, deixa a baiana brincar com a raia. Só o pó. Tá gostando de brincar de pão, né? Brincar de massinha. Brincar de fazer massinha. Tá grudando de novo. Então, vai botando farinha bem uns pouquinhos, assim, só pra não grudar. Porque ela já tá no ponto bom, assim. Hoje dá pra fazer a horta ali. É? Dá, que é pequenininha. Ah, então, de repente a gente faz também pra povo ver como é. Então, agora, Alessandrino, você vai esperar crescer um pouco. Aham. Espera aí. Nós vamos deixar ela lá no forno, enquanto a gente faz a berinjela. Vocês não enrolam no pano, não? Pode enrolar, se quiser. Mas é que hoje o dia tá tão úmido que não precisa. Quando o dia tá seco, aquele dia vento, quente, seco, aí é legal enrolar num pano. Mas hoje, você pode colocar no forno já. Já tá bom aqui? Já tá bom, assim, já. Depois a gente vai pra segunda etapa. É. Agora põe lá. Gostou do seu filminho, né? Gostou. Bom, o forno tá desligado, gente. Tá desligado. Veja a temperatura que tá aí dentro. Não tá muito, tá? Não tá muito quente, tá bom. Não, tá bom. É essa aí. Aí a gente vai esquecer isso. Daqui a uma hora a gente volta aí. Aham. Gostou, é esse? Vamos? Vamos fazer o pão, Alexandre? Agora vamos fazer o pão. Por que você põe isso aqui? Você vai pôr no pão? Não, tá errado aí. Eu não sei por que que põe. Você põe um pouco de trigo aqui na pedra, né? Sim, senhora. Até isso aí eu sei. Tá vendo? Então, mas antes de tirar o pão do forno, que ele já cresceu, né? É, é. Nós vamos cortar uma cebola. Vamos botar bastante cebola. Que maravilha. Cortar a cebola em pedacinho, né? Em pedacinho ou em rodinha? Tanto faz. Nossa, nossa vida. Alexandre, eu nunca fiz. Pra mim, tanto faz do jeito que vai ser. Porque, não, se fosse do jeito que eu fazia lá, eu achava que era com a cebola, eu batia a cebola no liquidificador. E misturava na massa. E misturava na massa. Era assim, que eu achei que você ia fazer assim. Ah, mas a gente podia ter feito assim, então. Mas dá certo também desse jeito aí que você falou. Então, nós vamos fazer, é, vamos cortar elas em rodelas, vai ficar legal. É, vamos cortar. Vamos fazer. Vamos fazer, porque nós fazemos. Porque daí vai aprender um outro jeito de fazer. De fazer pão. Dá certo esse jeito que você falou de bater, né? Aí ele fica inteiro com gosto de cebola. Ah, tá. Mas esse aí vai aparecer os pedacinhos de cebola. Ah. Eu tô achando essa cebola muito... Pequena? Pequena. Mas tá bom, vamos usar ela então. Eu molho ela pra ela não ficar... O quê? Assim, tipo assim. Ela começa a sair esse aroma dela e fica fazendo a gente chorar. Chorar. Ah, tá. E eu não tô com vontade de chorar. Hoje não. Eu já chorei muito, não precisa chorar hoje. Choro muito na vida. Eu já chorei muito na vida, não precisa chorar hoje. Alexandrina, você tem na sua horta outros temperos, assim? Tem cebolinha verde e tem coentro. O que mais? Você tem manjericão ou não? Não. Manjericão não, né? Não, manjericão não. E aquele tomilho, orégano, tem não? Também não. Também não, né? Não. Se não dava pra colocar aí. Orégano é que eu tenho ali. Pode colocar orégano também. Não sei se você gosta no pão, né? Eu gosto, orégano eu gosto. Então vamos botar a sua cebola e orégano. Deixa eu ver se ainda tem ali. Dá de cebola ou o que mais? Tá bom. Tá bom. Olha lá. Aí, veja como cresceu. Nossa. Não cresceu? Cresceu. Beleza. Então, agora, a gente vai colocar a cebola aí dentro. Na verdade, já podia ter colocado. Aqui? É. Isso, abre a massa. Abra ela um pouco. Nossa, que massa. Não, vira... Não, 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 não. Bota a farinha, não. Não bota a farinha, não. Vira ela do lado contrário aí dentro. Ah. Isso, é porque aí ela tá mais molhada. Aí a gente bota... Aí põe a cebola aqui dentro? Isso, é. Bota a cebola aí. Espalha a cebola aí. Mas não tá grande? Não. Mas não coloca só no mesmo lugar. Espalha bem ela. Isso, assim. Agora nós vamos amassar essa massa aí. Aqui. Pode fechar ela? Pode, pode. Não tem problema se cair umas pra fora. Bota de volta. O Chico. Estranho esse jeito do pó. É assim que eu faço. Pronto, agora você amassa ela igual. Agora eu vou fazer que nem o Murilo. É quando ele tá bravo. Ele faz... Olha o cheirinho que tá já de massa de pizza, né? É. Então, eu me enfio os dedos na massa assim, mas você aí faz. Então, vamos ver que jeito vai sair, né? Você sempre bate assim? Eu bato. Porque... É bom que isso é raiva, né? Da gente. Da... É. Ai, ai. Não, mas é que a mulher... A mulher que te ensinou a fazer assim? Não, ela fazia assim. Ela batia. Ela batia mesmo. Batia que voava até a pedra... Uau! Aí você gostou, né? Ah, ela batia. Então, Alexandrina, agora... E agora? Agora a gente vai ter que preparar duas formas. Muito bem. É, Sandra. Nós vamos ter que preparar duas formas. Aham. Com óleo. A gente vai untar com óleo. Ah, tá. Deixa eu secar. Aí. Tá bom. Chega, nossa senhora. Nossa senhora. Ela é exagerada mesmo. É muito exagerada essa Alexandrina. Depois você passa ovo na massa? Pode passar gema por cima. Fica bonito, né? É. Então, vamos passar gema por cima. Tanto. Ok. Deixa eu... Estou aqui que eu vou... Bom, agora eu vou falar uma coisa... Cris, eu vou pedir pra você colocar num... Nós vamos cortar a massa, né? Acho que dá uns quatro pães aí. Corta com uma faca. É, corta com a faca. Bom, isso aí... Então já pode cortar. É isso, corta em quatro pedaços, isso. Iguais de preferência, né? Já não tá muito igual. Já não tá muito igual. E a cebola tá saindo. Não, mas não tem problema. Ela fica pra fora um pouquinho. Aí fica uns pedacinhos torradinhos. Então, em quatro. Corta em quatro, é. Você dá um jeito de... E agora? Aí, tá bom agora? É, só que agora, pra você amassar, você não coloca os dedos dentro, porque senão... Aí que tira. Ah, tá. Você tem que só apertar com o punho. Assim? É, não, assim, ó. Você tem que fazer assim, ó. Aqui, ó. Ah! Em cima da mesa. Isso! Isso. É assim que faz, né? Só que você joga o seu peso. Joga o seu peso. Isso! Aí, agora sim. É assim. Agora você dobra ela. Ah! Isso. Agora vai dobrando ela e fazendo. Ah, tá. Entendeu? Entendi. Nossa! É diferente do jeito que você tá fazendo. É diferente do jeito que eu faço. É. Agora ela já tá do jeitinho, já. Você já coloca... Isso. Você já pode dar a forma de um pãozinho. Eu tô com vontade de pegar e fazer pra você ver como é, filha. Então deixa eu filmar. Deixa. E você vem fazer pra eu ver como que você faz. Deixa eu lavar minha mão. Eu também adoro ver você fazer. Ah, é? Você já viu o seu vento trabalhando. É. Não, porque daí eu vejo como que é, né? Tá. O que você faz. É uma dança. É uma dança. É. Você pega e... Aham. Só com... Só com o peso do corpo. Você vai dar uma esticada nela. Tá vendo? Ah, tá. É assim. Aí você vai dobrando ela. Aham. E dobra ela em cima dela mesmo. Aham. Tá? Tô vendo. Tá certo? Os pedaços de cebola que vai saindo... Você vai pôr aí dentro. Tem fio aqui dentro. Não tem problema. E depois vai ficar uns pra fora. É bonito porque ele fica meio queimadinho. Aham. Dá uma graça no pão. Tá. Tá certo? Tá. É isso aí. Aí, ó. O seu... Eu vou só dar uma terminada aqui. O seu ficou bom também. Ó. Tem. Vou botar aqui. Um. Dois. Nossa, que da hora. Agora eu vou botar isso aqui, ó. Que a Alessandrina não gosta. Não. Mas é semente de girassol. E eu vou botar dentro do pão. Se for passarinho, eu vou comer girassol. Aí, ó. Eu vou botar um tantão de semente de girassol. Miserica. Ela falou que dá aflição. Ah, minha Maria. Ela comeu esses negocinhos no meio do pão. Mas eu vou pôr. No meu eu vou pôr. É. Não é no dela, não. No meu, não. Tá filmando? Tô, tô filmando. Já filmou, Alexandre? Ele tá filmando. Tô filmando, Chico. Filma eu, Alexandre. Filma eu. Gente, o Chico aí tá fazendo pão. Ele tá me ensinando a fazer pão. Não, eu tô lembrando você como é que faz. Aqui, ó. Aqui, ó. Aham. Aham. Ó, gente. É o seguinte. Isso aqui dá pra amassar muito mais. Mas ele já tá bom. Ele vai crescer desse jeito assim. Aham. Se você amassar mais, ele vai ficar com outra textura. Só isso. Tá. Tá? Tá bom. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai pré-aquecer o forno outra vez. Aham. Porque o dia tá frio. Porque se tivesse quente, era só deixar aí que ele crescer sozinho. Então nós vamos dar uma ligadinha no forno. Vai lá. Vou lavar minha mão. Vou lavar minha mão. Vai lá que a cebola. Acho que a água da cebola atacou meus olhos. É? É. Tá brincando. Tô dizendo. Comecei a chorar. Eu não vou nem mexer muito nesse forno. É porque você tem muito ciúmes dele. Eu não quero falar não. É porque você tava olhando de muito perto. Agora eu vou pegar da gema do ovo ali. Ah, é. É. Tô me esquecendo. Não, mas eu lembro. Não, mas então primeiro ligue o forno lá. Tá bom. Pra eu dar uma pré-aquecida. Do ovo que ainda tinha dois ali. Do caipirinho. Diz você que é caipirinho. Não, quem me vendeu aqui diz, né? Então, deixa eu acender aqui. Então, pré-aquecer no forno. Isso aí é pra ele crescer ainda. Porque a gente vai ter que ver ele crescendo. Ah, tá. Ô, Alessandrina, eu vou ensinar um outro truque pra você. Pega uma... Vamos pegar uma amassadeira daquela redonda ali? Ah. Quer que eu pegue ou você pega? Eu pego. Pega? Pega. A gente vai botar um pouco d'água. Peraí. Bota um pouco d'água no fundo dela. No fundo aqui? É. Não, no fundo. Bota um fundo de água. Aí tá bom, aí tá bom. Sabe por quê? Porque aí o pão nunca vai queimar. Quando você bota essa água... Não, você bota dentro do forno isso aí. Dentro do forno? Dentro do forno, lá embaixo. Lá embaixo. Aqui? Isso. Cabe aí? Ixi, não vai caber, né? Vai, porque eu vou arrumar aqui. Peraí. Isso, essa aí é boa, é. Ô, Chico, o... Diga. O pessoal tá pedindo uma torta. Pera pedindo também, é verdade. Eu posso fazer a de limão. Ah, perguntaram se você sabe fazer bala de gengibre também. Ixi, eu não. É, eu achei que você não sabia. Bom, então, isso aí você bota debaixo isso aí. Hum, que legal. Que é um truque pra... Quer mais água? Não, tá bom assim. Pra nunca queimar o pão. Ah, é? É. Ele vai ficar bem macio, ele vai assar melhor. Sim, agora pode... Agora vamos passar a gema, vamos passar a gema. Já já pode passar. Hum, hum. Então eu podia ter comprado umas... Um pouquinho de gergelim, ficava bonito também, né? Ficava, né? Agora eu não sei qual que é o meu. Ah... É um desses aí. Hã? É um desses... Só um? É. Seu? É. Seu só é um? É, eu só botei... Gergelim não... Ah, depois quando assar, a parte. Aí você come o seu que tá com o piste e o outro não. Não é o piste. É semente de girassol. Semente de girassol. É comida de papagaio, não é de passarinho. Ah... Papagaio é que gosta. É? É. Mas pra mim não tinha girassol, ele tá mais pra semente de arroz. É girassol. É? É. Só que é descascada. Ah, tá. Olha que bonito. É bonito, hein? Agora eu já sei como que faz. Mas agora eu... Tem outro pacote. Outro dia a gente vai fazer e eu vou fazer com cebola batida com leite no liquidificador. Era assim que a gente fazia. É que é interessante porque daí as pessoas vêem outro jeito de fazer. Outro jeito de fazer, é. E aí é bom que ele sabe que dá pra botar outras coisas ali também. Outras coisas, é. Calabresa, presunto, pedaço de provolone. É. Tudo dá pra enfiar aí dentro do pão. E na hora que você enrola da última vez, você coloca o que você quiser. Pois é. É verdade. Eu boto até arroz, já te falei, né? Aham. Até arroz cozinhado eu boto. Gente. Não pode ter medo. Não pode. Não pode. Medo de quê? De nada. Ó, na última pão que eu fiz, eu coloquei mandioca cozinhada, mas dá pra botar abóbora. Você já fez só de batata pura? Não. Pão só de batata não. É. Mas dá pra botar batata aí também. Não, porque faz pão de batata. É, mas daí você coloca uma parte de farinha e outra de batata. Só de batata? Só de... Então, com a batata e a farinha. Ah, bom. Igual faz o nhoque. Sim, igual faz o nhoque, é. Só que é mais farinha do que batata daí. Certo? Certo. Então, eu acho que tá muito... Vamos ver a temperatura que tá o forno. Veja lá. Se não tá muito quente. É, eu acho que tá... Então, dá pra colocar e ele vai crescer rápido. Daí daqui uns 10 minutos a gente liga o forno. Ah, tá. Então deixa... Põe aqui? Pode pôr. Pode pôr. Então, eu vou te falar uma coisa. Hoje tá frio, por isso que a gente tá dando essa pré-aquecida, né? Ah, tá. Pode fechar, pode fechar já. Mas se tivesse um dia quente... Não precisava. O pão já ia tá começando a crescer, então já podia botar no forno já. Ah, tá. Tá bom? Tá. Agora é show. Mas então daqui uns 5, 10 minutos a gente liga o forno, tá? Liga o forno. Aqui não precisa mais ter isso aqui. Não. Essa aí já foi. Agora vamos continuar. Pode? Você pode deixar no forno agora? Posso. Então, Alexandrina, passou uns 10 minutos... Aham. O pão já deu uma crescidinha. Ah, tá. Então, a gente só deixou aí pra ver se o fermento tá ativo. Sei. Se ele não tivesse crescido, tinha que deixar mais um pouco. Então. Mas ele deu uma engordadinha. Então agora você pode ligar o forno. Pode ligar? Pode, pode. É que o meu forno tem que abrir pra ele... Tem que abrir, né? Pra ligar. É, pra ligar. Ó, vocês veem que ele deu uma crescidinha. Ah, tá. Tá vendo que ele tá mais gordinho? Tá, tá. Ok. Aham. Então, como a gente colocou a água, pode ser no forno forte. Ah, tá. No forno forte. Aham. Se a gente não tivesse colocado a água, eu ia botar no forno um pouquinho mais frio. Ah, tá. Temperatura mais baixa. Pode fechar? Pode, pode fechar. Aham. Eu acho que daqui uns 40 minutos, 45 minutos ele tá bom. Ah, tá. Enquanto isso eu vou passear. Ele fica moreninho, ó. Ele vai ficar moreninho. Você gosta de comida moreninha, né? É, moreninho. Você tá filmando? Ó, tá vendo? Ele já formou uma casquinha. Aham. Oi? Então, eu acho que dá pra desligar e a gente deixa ele no forno aí enquanto a gente termina a berinjela. Mas é bom deixar eu tirar. Pode deixar, não tem problema. Pode deixar. Ele é crocante, né? Crocante, então. Então vamos desligar o forno. Vamos desligar. Rapaz, foi um a cinco dias a loja dessa negra. Rapaz, vou lá falar pra você, viu? Foi triste demais, viu? Foi triste? É, aquele encheu, né? Aquele aconchê, gostoso. Aquela comidinha especial. Aquela tensão, aquelas palavras maravilhosas. Bom, então, já que não tinha ela, o que você fazia? Conta aí, o que você fazia? É, só... Fala real, dá real. Não. Chegava do trampo, tomava banho, batia uma chapinha, caia no berço e dormia. É? Não vi nem televisão? Não, vi televisão, rapaz. Cansado. É, não. A televisão não tem mela nenhuma. Quem tem televisão... É melhor eu ouvir minha negra do que eu ouvir televisão, né? Porque a televisão não tem horinho, mano. Ontra eu liguei lá, ele tava dormindo. Tava dormindo? É? Igual a criança, eu dormi cedo. Igual a criança, eu dormi cedo. É, eu tinha caído no berço, ela tá dormindo. Sei, não. Você não faz o coração tão grande, aquela dor, assim, falta da minha neguinha, de fé. Mas eu vou te falar, Deus que me ligue lá. Sabe fingir. Sabe fingir. Olha aí. Olha aí. E as que eu tô me dito, olha. Olha, Chico. Sabe... Não, tá demais, né? Ele pode ter sentido, mas ele não precisa falar tanto, né? Tanto, tanto. O aconchego dela aqui é doído, cara. Sem ela, eu não sou ninguém. E ela, sem mim, não é ninguém também. Uhum. Uau. Uau. Um para o outro. Gente, que pão lindo. Que pão... Não, hoje tá tudo lindo. Tá tudo lindo. Hoje tá tudo lindo. Até o seu lindo chegou, né? Eu cheguei mal lindo ainda, ó. Ai, ai, só me faltava. E eu tô com fome, viu? Alexandrina, vamos experimentar o pão ou vamos experimentar separado, né? É. Eu quero que você experimente junto com o Valdomiro. Agora. Tá bom? Tá bom. Deixa eu pegar uma faca aqui, que é de cortar o pão. Vamos ver. Tem uma que é de cortar o pão. Tem uma que é de cortar o pão. Eu levei uma, mas tem outra. Tem outra. Gente do céu. Olha, Chico, vamos cortar o pão. Ui, já. E o capé de pão? Tá. Ô, Alexandrina, eu tô acreditando que esse é o primeiro pão branco que eu fiz na minha vida. Ah, é? Sim, sim. Agora eu vou confessar pra você, eu nunca tinha feito esse pão. Eu inventei. Ô, o que é branco. Olha a massa. Que massa. Vamos, vamos. Vou mostrar a massa. Olha a massa. Uau. Nossa, que delícia de pão. E o seu que você fazia, não era assim? Também ficava assim. Ficava assim, né? Ficava assim. Olha que delícia. Tá até saindo fumaça. Quer manteiga? Quer comer assim ou quer passar manteiga? Quer com manteiga. Ele nem vai experimentar a pôr, quer manteiga. Nossa, não é louco, não. Eu vou experimentar a pôr. Uau. Com maionese. Uhum. Só uma. Chico, você não quer comer um pedaço? Diga aí. Não, eu quero que primeiro você fale que gosto tá isso aí. Eu quero que você diga se... Tá uma delícia, Chico. Tem gosto de cebola? Longe. Longe. Ficou longe. O que você fazia misturado na massa tinha mais gosto? Não, também. Ah, era pouco? Uhum. Ó, o Valdomiro já vai na graxa, né? Uhum. Bem pouquinho, bem pouquinho. Uhum. Tá aprovado, Alexandrina? Muito. Que delícia. Ó, o Valdomiro, eu sei que você tá com fome, mas dá um desconto e fala como é que tá esse pão aí. Cara, a gente come pão em qualquer lugar, né? Uhum. Mas esse pão caseiro... Pão caseiro é outra coisa, né? Pão caseiro é outra coisa. Eu capricho de que eu quero entrar, né? Principalmente com maionese, né? Bom, agora a baiana já lembrou como é que faz o pão. Agora já. Vocês estão mais perdidos do que já estavam. Ah, vou morrer feliz. Vou morrer feliz. Não, não. Eu não quero morrer. Você quer ser feliz, né? Eu quero comer. Quer comer? Feliz comendo bem. Uhum. Menino, é massa. Eu não vou nem pedir pra vocês segurarem a câmera, porque vocês estão entretidos aí comendo. Não, agora eu vou segurar. Ah, Alexandrina, segura, que o Valdomiro tá com mais fome. O Valdomiro, coitado, chegou de Taubaté morrendo de fome. Eu vou comer esse pedacinho. Não tá batendo aqui a comida, não? Aquele espreito veio do mato lá, você acha que eu sou? Linguinha. Olha, vê quem encontrou aqui. Ah, tá maravilhoso. Muito. Olha, nem eu sabia que eu sabia fazer um pão tão bom. Nossa, mãe do céu. Mas talvez é a energia da Alexandrina. Ah, obrigado, Chico. Eu que agradeço, Alexandrina. Tão servido, moçada? Vamos. Tá bom. Tá uma delícia. Ficou muito bom mesmo. Muito, muito. Obrigado, Alexandrina. De nada, Chico. Eu vou comer esse outro pedaço. Hum. Tô gostoso, meu irmão. Eu tava na roça e emagreci uns 5 quilos. Você emagreceu? Três dias em casa, eu gosto de 5 quilos de novo. Você emagreceu? Você emagreceu na roça? Aham. Agora você emagreceu mesmo. É mesmo, Alô? Você emagreceu? Sumiu a barriga lá. Ah, você tá murchando, não? Tá falando aí? Uma, uma. É porque você tava trabalhando com picareta, né? Era picareta? É. Nossa, o chão. Hum. Então volta pra lá de novo. Volta pra lá. Volta pra lá, vai saber. Olha lá, olha lá. Nossa. Olha lá o outro que mais. É muito gostoso esse pão. A bundinha do pão. A bundinha mais gostosa, né? Eu gosto também. Esse pão tá muito gostoso. É muito gostoso. A bundinha mais. A bundinha mais. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto